Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ruth, seja muito bem-vindo ao meu canal de receitas. A receitinha que eu trouxe hoje é uma receita de um arroz, para você nunca mais falar que não sabe fazer arroz, tá bom? É na panela de pressão e só levam 3 minutinhos. Mas antes, se não é inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no meu canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele seu like, tá bom? Então só vem comigo para a minha receita. Então bora começar, né? Usando 3 colheres de sopa de azeite, pode estar sendo óleo também, 3 dentes de alho. E aqui a gente vai deixar dar uma douradinha, ficar bem amarelinho. Gente, o alho já tá douradinho, né? Agora eu vou colocar 3 xícaras de arroz. A minha xícaras é de 200 ml. Aí, gente, eu não lavo o arroz, tá? Esse arroz não precisa lavar. Se você quiser lavar, você lava e deixa escorrendo, né? Deixa ele ficar sequinho para depois fazer, tá bom? Então vamos refogar por 2 minutos, mexendo em vez em quando, tá? Agora vamos colocar água fervente. 5 xícaras de água fervente já é o suficiente. Aí agora a gente vai colocar o sal. O sal sempre a gosto. Aqui eu vou colocar uma colher de chá e vou experimentar. Outra coisa também que é bom para dar o ponto da água certo é quando você pega, coloca o arroz e a água, que coloca assim a concha acima do arroz, uns 2, 3 dedinhos no máximo de água. Para mim falta mais um pouquinho de sal. E agora eu vou tampar essa panela. Quando pegar a pressão, vou contar somente 3 minutos. Vou deixar a pressão sair só e venho mostrar para vocês como ficou. Deixa eu mostrar para vocês como fica soltinho. Gente, não tem segredo. Esse arroz, ó. Uma delícia. Prático de fazer, economia no gás, tudo de bom, né? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um alhinho frito por cima, né? Esse alho você pode comprar pronto no mercado e também tem a opção de fazer em casa, né? Que é super tranquilo para fritar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita. Beijos e até a próxima!